Olá pessoal, me chamo Maurício Silva, sou atleta brasileiro do futebol freestyle. Eu moro no interior do estado do Pará. Hoje vou contar para vocês um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória. Foi nesse lugar, nessa quadra aqui, que há cinco anos atrás eu comecei a praticar o futebol freestyle. Eu sempre quis ser jogador de futebol, mas com o decorrer da caminhada, meu pensamento mudou porque eu encontrei no futebol freestyle algo que me identificasse. Eu conheci o futebol freestyle através do atual campeão mundial, que é o Ricardinho. Hoje eu vejo ele como o futebol freestyle. Eu tive várias conquistas e eu sempre digo que, primeiramente, eu agradeço muito a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida, porque eu sinto que o futebol freestyle veio realmente para mudar a minha vida, porque é uma coisa que eu amo fazer, o futebol freestyle é algo que eu me identifico, mas a base de tudo para mim tem sido a minha família, porque a minha família tem sido a base de tudo, tem me ajudado, tem me apoiado em tudo. Isso aqui são os meus pais, meu pai e minha mãe. Então eu sou muito grato por tudo que tem acontecido comigo e também porque eles têm sido a base para mim, tem me dado força, tem me dado ânimo e tem me incentivado a continuar no esporte. Música Música